Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Desembaraçada. Você está com o professor Lucas Guimarães, e na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão que envolve operações com radicais. A questão diz o seguinte, Um terreno com forma triangular tem as medidas em metro como indicado na figura. Qual é o perímetro desse terreno? Considere a raiz quadrada de 7 igual a 2,65. Olha só, pessoal, aqui nós temos a figura que representa esse terreno. E a questão nos pede o perímetro desse terreno. E lembrando que o perímetro nada é do que a soma de todos os lados da figura. Então, para encontrar o perímetro desse terreno, basta que a gente pegue o 7 raiz quadrada de 28, adicione com o 5 raiz quadrada de 112, com a adição de 3 raiz quadrada de 175. Tranquilo, não é? Vamos fazer aqui embaixo. Olha só, nós vamos ter 7 raiz quadrada de 28, mais quem, gente? Mais o outro lado, que pode ser isso aqui, 3, que multiplica a raiz quadrada de 175, mais o último lado, que é 5, que multiplica a raiz quadrada de 112. Beleza, não é, pessoal? Nós temos aqui a adição que representa o perímetro desse terreno. Mas observe que, nessa adição, nós não temos radicais semelhantes. Então, a gente não pode, nesse momento, fazer a adição entre esses três radicais. Primeiro, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que simplificar cada um desses radicais. Beleza? Vem comigo aqui. Vamos começar fatorando o 28. Então, se eu trazer o 28 aqui para o ladinho, vamos passar a barra de divisão. 28 é um número par, então, a gente divide por 2. 28 dividido por 2 é igual a 14. 14 também é um número par, então, a gente continua dividindo por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. 7 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. Tranquilo, né? Vamos deixar aqui a fatoração do 28 guardadinha. E vamos fazer o mesmo processo para o 175. Olha só, vamos trazer aqui o 175. 175. Vamos passar a barra de divisão e vamos decompor em fatores primo. 175 não é par, então, não divide por 2. Também não é divisível por 3. Então, o próximo número que divide o 175 é o 5. 175 dividido por 5 é igual a 35. 35 divide por 5, que é igual a 7. 7 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. Beleza? Vamos fazer o mesmo processo aqui, gente, para o nosso radicando, que é igual a 112. Vamos pegar o 112, trazer ele aqui para o ladinho e vamos decompor esse 112 também em fatores primo. Olha só, 112 é um número par, então, divide-se por 2. 112 dividido por 2 é igual a 56. 56 é par, então, a gente divide por 2, que vai dar um valor igual a 28. 28 a gente continua dividindo por 2. 28 dividido por 2 é igual a 14. E 14 a gente continua dividindo por 2, que é igual a 7. 7 a gente divide por 7, que é igual a 1. Beleza, né? A gente decompôs tanto o 28, como também o 175, como também o 112. Agora, vamos reescrever cada radical na sua forma fatorada. Vai ficar o quê, gente? Raiz quadrada de 28 vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a raiz quadrada de 2² vezes 7. Raiz quadrada, expoente quadrada, a gente pode cortar, né? Pode fazer aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu posso cortar esse expoente 2 com esse índice 2. E esse número que tinha o expoente, ele pula para frente do radical. Fica como, gente? Fica assim, ó. Fica 2, que saiu desse radical, que vai multiplicar a raiz quadrada de 7, que permaneceu dentro do radical, pois não tem o expoente quadrado para a gente simplificar. Beleza, né? Então, a raiz quadrada de 28 é o mesmo que 2 que multiplica a raiz quadrada de 7. O mesmo processo a gente vai fazer aqui para a raiz quadrada de 75, de 175, na verdade. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar com a raiz quadrada de 5² vezes 7. Expoente quadrado e índice quadrado, o que a gente faz? A gente cancela, cancela esse expoente com esse índice. E esse número que tinha o expoente quadrado, ele vai passar para frente do radical. Então, o 5 passa para frente. Então, a gente vai ficar com 5 raiz de 7. Vamos deixar aqui guardadozinhos e vamos fazer o mesmo processo com a raiz quadrada de 112. Olha só, gente. A raiz quadrada de 112, escrevendo aqui, vai ser igual a quem? Como o índice é quadrado, vamos juntar aqui o que nós temos em quadrado. Vai ficar 2², que vai multiplicar outro 2², que vai multiplicar o 7 que ficou sozinho. Então, nós vamos ter aqui 2² vezes 2² vezes 7. Por que a gente deixou em quadrado? Para facilitar a simplificação. Por quê? Eu posso cortar esse expoente quadrado com esse índice quadrado e também posso cortar esse expoente quadrado com esse índice quadrado. E esses números pulam para frente do radical multiplicando. Então, a gente pode multiplicar logo aqui, 2 vezes 2 é 4. Então, esse 4 passa para fora do radical e ele vai multiplicar o que permanece dentro, que, nesse caso, é a raiz quadrada de 7. Então, nós já temos a forma simplificada da raiz quadrada de 28, que é 2 raiz de 7. Também temos a forma simplificada da raiz quadrada de 175, que é 5 raiz quadrada de 7. E também temos a forma simplificada da raiz quadrada de 112, que é 4 raiz quadrada de 7. Vamos descer um pouquinho e vamos trocar cada radical pela sua forma simplificada. Vai ficar como, gente? Vai ficar assim, 7 que multiplica a raiz quadrada de 28. E quem é a raiz quadrada de 28, gente? A raiz quadrada de 28 é 2 raiz de 7. Então, no lugar da raiz quadrada de 28, a gente vai colocar a forma simplificada, que é 2 raiz de 7. Mais quem, gente? Mais, ao mesmo formato, a gente vai fazer com 3. Olha só. O 3 vai multiplicar, já que é uma multiplicação, a forma simplificada da raiz quadrada de 75. E que forma simplificada é essa, gente? É aqui, 5 raiz de 7. Observe que a gente apenas está trocando os radicais pela sua forma simplificada. Mais quem, gente? Olha só. Mais o mesmo processo. O 5 que vai multiplicar... O 5 que vai multiplicar a forma simplificada da raiz quadrada de 112, que é 4 raiz de 7. Tranquilo até aqui, né, gente? O que nós podemos fazer agora? Nós podemos trabalhar com os fatores externos, ou seja, efetuar as multiplicações. Vai ficar o quê aqui, gente? 7 vezes 2, que é 14. Então, nós vamos ter 14 raiz de 7. Mais quem? Mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, que é 15. 15 raiz quadrada de 7. Mais quem? Mais 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 20, que vai multiplicar a raiz quadrada de 7. Observe que agora todos os radicais são semelhantes. Então, eu posso repetir esse radical, que é a raiz quadrada de 7, e trabalhar apenas com os fatores externos. Por exemplo, 14 mais 15, que é 29. E 29 mais 20, que é igual a 49. Então, nós ficamos com o quê? O perímetro, na forma simplificada, é igual a 49, que multiplica a raiz quadrada de 7. Tranquilo, né, gente? Mas vamos lembrar que lá em cima, ele diz para a gente considerar a raiz quadrada de 7 igual a 2,65. Então, isso aqui é igual a quem, gente? É igual a 49, que multiplica a raiz quadrada de 7. E quem é a raiz quadrada de 7? É 2,65. Beleza, né? Vamos fazer esse cálculo aqui embaixo, 2,65, aqui do lado, na verdade, vezes 49. 9 vezes 5 é 45, vai 4. 9 vezes 6, 54, com 4, 58, vai 5. 9 vezes 2, 18, 18, 18, com 5, a gente fica com 23. Vamos fazer o mesmo processo aqui, com 4, a multiplicação, né? 4 vezes 5, que é 20, vai 2. 4 vezes 6, 24, com 2, vai dar 26, vai 2. 4 vezes 2, 8, 8, com 2, a gente fica com o valor igual a 10. Passa a barra e vamos adicionar. O 5 não tem como somar, a gente abaixa. 8 mais 0 é igual a 8. 3 mais 6 é igual a 9. 2 mais 0 é 2. E o 1 não tem com quem somar, a gente apenas abaixa. Agora, vamos encontrar as casas decimais, né, gente? Vamos localizar a vírgula. Temos quantas casas decimais em cima? Temos duas. Quantas casas decimais embaixo? Nenhuma. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Então, vamos ter que andar duas casas decimais. Uma, duas. Então, o valor, né, gente? O valor do perímetro desse terreno que tem a forma triangular é igual a 129,85 metros. Já que essas medidas, o texto nos fala que é igual a metros. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a resolução e o processo de resolução dessa questão. Se você entendeu, deixe para nós o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe essa dúvida para a gente nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.